A polícia italiana anunciou a prisão de 14 neofascistas suspeitos de planear ataques contra alvos políticos e da magistratura, uma ação que envolvia uma dezena de assassinos coordenados. Os detidos pertencem a um grupo de uma organização de extrema direita banida, a Ordine Nuovo. Dois anos de investigação, de escutas telefónicas e um polícia infiltrado, revelaram que o grupo começou a armazenar armas e planeava realizar ataques no Natal. Existe uma estrutura, a Procuradoria Nacional Antimáfia, que tem todos os instrumentos e potencialidade para levar a cabo este tipo de ações. O grupo pretende assassinar responsáveis políticos, fazer explodir a sede da Eco Itália, a agência responsável pela cobrança de impostos e atacar esquadras de polícia. A organização Ordine Nuovo, fundada em 1956 com o objetivo de relançar fascismo no país, foi dissolvida pelo governo italiano em 1973.